Olá, tá começando mais um live show aqui na TV FMU. Hoje a gente tá com uma convidada especial, ela é diretora, ela trabalha desde 2006 na área do audiovisual. Ela tem bastante propriedade para falar de algumas coisas, a gente tá trazendo ela excepcionalmente e ela é a Virgínia, ela é diretora roteirista de videoclipes, curta-metragens e a gente vai falar um pouquinho com ela hoje. Olá, Virgínia. Oi, Bianca. Oi, tudo bom? Bem-vinda aqui no nosso talk show. Muito obrigada. É... Virgínia, você começou em 2006, né? Isso, 2006. Já faz um tempinho, já tem uma bagagem bem... Faz um tempinho. É... Você começou estudando cinema, né? Fiz alguns cursos também desse meio em Nova York. Bastante legal, né? E... Você traz nos seus trabalhos narrativas bem inusitadas, né? Geralmente. Histórias com bastante potência. A gente percebe bastante nos últimos videoclipes que você fez, que teve bastante repercussão. E... Você age mais na... Com o videoclipe em si? Ou você faz... Você produz mais curtas-metragens? Olha, por enquanto, tá rolando mais videoclipe. Videoclipe, querendo ou não, acaba sendo uma boa porta de entrada, eu acho que, né? Pra qualquer pessoa que quer trabalhar com audiovisual, porque ele é, teoricamente, mais barato. Ou, pelo menos, as pessoas topam mais fazer, né? Então, enfim, às vezes até não ganhando todo o salário que devia. Tipo, enfim. E a gente tenta, às vezes... Ele permite que você seja mais experimental, enfim. Então, tem algumas formalidades que existem daí mais no cinema, de curta-metragem, longa série e tal, que no videoclipe a gente consegue dar uma driblada nisso. Então, acontece que acaba sendo mais fácil. Então, eu tenho feito mais videoclipes, mas continuo aí tentando mandar coisa pra editar, tentando emplacar alguns outros projetos. E montando bastante coisa também, às vezes até... Fico bastante na montagem de outras coisas. É, eu vi em algumas fichas técnicas de alguns trabalhos, eu vi que você tava na montagem também, bem legal. Uma profissional bem completa. Ah, de tempo, né? Tem que ser um pouco, eu acho. Eu acho que nesse momento, mas quando você quer ser diretor, eu acho que você tem que saber algumas outras coisas também. Sim. E falando, já que a gente já tá falando de videoclipes, Qual é o seu sentimento de trabalhar com uma coisa que mexe com os pensamentos, os sentimentos de outras pessoas, quando é transmitido assim, com outra coisa que é muito importante, a música, né? Eu especificamente sou muito fã de música, eu gosto muito desse tipo de arte. Videoclipes, eu sempre fui fascinada. Então, eu queria saber como é pra você passar tantas mensagens importantes, como é transformar, às vezes, música em imagem. Ah, eu acho que é a mesma coisa que provavelmente você sente também. Também, eu sempre fico bem apaixonada por videoclipe. Eu acho que, inclusive, eu fui fazer cinema assim por causa de videoclipe. Porque eu sempre gostei muito também dessa fusão com música e transformar a música em imagem. Geração MTV? É, Geração MTV completamente. Eu lembro até uma vez que eu tava trabalhando aí, tava trabalhando numa série da MTV, bem no finalzinho, assim, dela. Daí eu lembro de andar ali nos corredores, assim, da MTV e ficar tipo, nossa, minha eu adolescente tá muito feliz nesse exato momento, tipo, em êxito. Putz, mas eu acho muito legal, assim, fico feliz, obviamente, por estar conseguindo ainda, né, aos poucos e tal, são grandes coisas, mas conseguindo fazer isso, ter bandas e cantores que apostam, né, no meu trabalho e também confiam na minha visão de, tipo, como transformar aquilo que eles já fizeram, puta trabalho, já tem a música por si só, já tem toda uma repercussão, é uma... Muitas vezes a gente fica um pouco até nervoso de conseguir, né, como que eu vou conseguir honrar, digamos, assim, essa confiança que tá sendo colocada em mim. E eu fico muito, muito feliz, assim, de ver que as pessoas, é... Às vezes a gente consegue trazer um terceiro sentido pra aquela música, né, muito, muito, muito legal mesmo, assim, é... Eu, pessoalmente, obviamente, adoro, é horrível dizer isso, mas eu adoro. Quando, sei lá, alguém, por exemplo, assiste algum clipe e se emociona, chora, eu fico arrepiado e tal, eu fico, tipo, eu fico, ai, gente, não é pra tanto, mas internamente, eu tô, tipo, ai, que bom, consegui, meu objetivo. Não, mas é incrível, né, é incrível. E você tem algum método preferido pra produzir vídeos? Porque tem aquela separação, né, de fazer um vídeo e seguir, ou seguir uma ideia que já tá pronta do artista, ou você que tem a liberdade ali pra criar. Ah, eu prefiro, eu prefiro ser a roteirista também, assim, quando é possível e quando se tem tempo, né, acho que quando também não se tem tempo, às vezes, eu, enfim, meu foco principal é direção mais do que roteiro, mas eu gosto muito quando eu consigo fazer um pacote completo, assim, de começar desde o início da ideia, né, realizar, montar, enfim. Porque daí ele fica, é, ah, fica mais autoral mesmo, né, eu acho que ele entra nesse local, assim, mas também é muito bacana. É um projeto mais seu, né. É, é, eu sinto, tem um lado bom e um lado ruim, porque, por exemplo, é, quando eu sou eu que já escrevi o roteiro, e isso aqui fica como sendo um filho meu, assim, me apego ao negócio, é, enfim. E quando é, sei lá, teve um videoclipe agora recentemente que eu só dirigi, por exemplo, e daí a relação é diferente mesmo, mas também eu me sinto, às vezes, um pouco até mais leve, porque é isso, não é meu filho. Tá calma. Você tá fazendo, mas não é isso. É, tô fazendo uma função, assim, que me foi chamada pra fazer essa função, eu vou entregar essa função. Sim. Mas, é, então tem seu lado bom e o lado ruim, mas eu gosto, eu, como, eu prefiro, se tiver tempo e possibilidade de troca, eu acho que fica uma troca mais legal quando você consegue escrever também a ideia. Sim. E, através de alguns vídeos seus, né, como Scar Facebook, das artistas Lila e Teletrux, principalmente o clipe de Mulamba, da banda Mulamba, a gente vê o quanto o seu olhar é específico sobre as mulheres, né, e as histórias que elas têm, que elas carregam. É perceptível a vulnerabilidade, né, feminina colocada ali, mas, ao mesmo tempo, a potência dela, né, o empoderamento que é tratado ali. É, a gente adora ver isso, falando da equipe aqui do live show, a gente gosta bastante. E, quanto, é, pra você, o que mais representa uma mulher, assim? Nossa, que pergunta, Jesus, amada, eu não tenho a menor ideia do que responder pra essa pergunta. Gente, querendo ou não, um vídeo do outro que eu citei aqui tem um contexto um pouco diferente, né, mas são colocados, pela percepção que a gente tem, são colocados de uma forma bem específica sua. É, eu acho que, putz, eu acho que mulher tem essa pluralidade, né, que é muito legal. Agora, tipo, por exemplo, assistindo aí o Mulamba, né, a gente pegou diversos tipos de mulheres, né, e eu acho que essa é uma discussão que, hoje em dia, tá bem aberta, né, do que é ser mulher. Eu acho que até nesse dia que a gente conversou com essas mulheres todas e tal, fica realmente esse questionamento, o que é ser mulher, é ter um útero, é ser sentimental, é usar um batom, o que é ser mulher? É isso e não é isso? Tem tanta coisa que eu acho que pode ser, que hoje em dia tá sendo bastante questionada, eu acho que eu não tenho até, não tenho conhecimento suficiente pra dizer, assim, nossa, definir o que seria uma mulher, mas eu acho que é a diversidade e essa potência, acho que talvez a gente esteja bem próximo de sentir o que é ser ser humano, assim, mesmo, sabe, em toda a sua complexidade de sentimentos e de círculo, assim, de ciclo, sabe, eu acho que a gente tem uma relação muito próxima com o tempo e com o passar do tempo. Então, enfim, eu acho que tem, por exemplo, no Mulamba a gente pegou alguns signos que são bem, geralmente colocados como femininos e sobre mulheres e a gente vai destruindo eles, né, então eu acho que hoje em dia, nossa, agora você é filosófica, ser mulher tá em construção, né, construção de cada uma, mas acho que essa potência de estar aqui e ser alguma coisa, a gente tá aberta, né, isso acho que pra mim talvez esteja nesse lugar. Perfeito. E eu gosto bastante da história desse, de como foi a construção desse vídeo, workshop que eu participei, foi onde eu te conheci, eu lembro que você comentou sobre como você acabou fazendo surgir esses sentimentos em cada mulher ali presente, a gente teve até o cuidado de ter profissionais de psicologia, né, pra auxiliar, eu achei um método bem interessante pra construir um clipe dessa magnitude, né, com esse... Ele tem esse olhar documental, né, mas aí como você consegue chegar numa emoção, né, no olhar documental, com pessoas que não se conhecem, a gente vai tendo umas estratégias aí, né, cinema é brincar de mentir. Foi um pouco isso, mas os sentimentos que estavam aflorados ali não eram nem um pouco de mentira, assim. Mas é, que legal, né. Você instigou esse... Você fez a... Usou o caminho certo pra instigar um sentimento que você queria já. É, e acho que principalmente, acho que uma coisa que eu fico feliz e tranquila... Sem tirar a verdade deles, né. É, e com consciência tranquila de que, tipo, nenhuma das mulheres saiu dali despedaçada, sabe? Ninguém saiu dali, tipo, nossa, fui tratada que nem sei lá o quê, que, tipo, eu coloquei todas as minhas emoções aqui pra fora e só usaram pra fazer um clipe. Ao contrário, né, a gente vê no clipe que elas exalaram toda a energia ali. Então, foi bem legal. Acho que todas que participaram, todo mundo tem um carinho, assim. Acho que você se encontra na rua, fala, ah, você participou também. Particularmente é o meu preferido. Ah, que bom, legal. Comecei a escutar mulamba depois disso, inclusive. Ah, que massa, que ótimo. A gente fez o exercício, tudo, lá dentro. Diz, com certeza. Que ótimo. E, sem sair dessa questão feminina na produção, você já presenciou alguma coisa, já enfrentou alguma crítica direta por ser mulher nesse meio? Olha, agora, nesse momento, assim, específico, como diretora, não. Não, por enquanto, não, assim. Ah, já aconteceu... Já aconteceu, tipo, aconteceu antes uma situação de... Não foi... Não foi um abuso direto, mas já vi coisas muito ruins em set, tipo, por ser mulher. E também, por exemplo, até ultimamente, assim, eu tenho um curta-metragem que está escrito, que está no projeto ainda, que eu já mandei para editar, enfim, e que eu estou tentando, às vezes, ter algumas parcerias para fazer, e por ser uma temática, que é a temática do aborto, por exemplo, eu sinto que há, às vezes, uma dificuldade, assim, de você conseguir parcerias ou até aprovação em editais, sabe? Então, eu acho que, por ser mulher, ainda não. É. Acho que por ser mulher, ainda não. Mas, às vezes, as temáticas são mais... Tem mais... As pessoas têm um pouco mais medo da temática do que por você ser mulher. Por comigo, né? Comigo, obviamente, que tem várias outras colegas que recebem esse tipo de crítica, ainda não... Com certeza. Ainda não é difícil de imaginar, né? É. Exatamente. Falando agora sobre o reconhecimento. Então, há um beijado reconhecimento na área. Tantos profissionais sonham em ter... Nossa, socorro! A gente tá tentando, tentando. É só isso que a gente corre atrás, para o curo, né? Isso é a pior parte. Poderia ser mais fácil. É. Às vezes, eu estava conversando com um amigo meu nesse final de semana sobre... Ah, não é necessidade, mas para a nossa profissão andar, a gente precisa do reconhecimento do outro, né? E como a gente fica preso a isso, como isso é angustiante, causa ansiedade. Nossa! Meu... Acho péssimo. Apesar disso, você teve algumas, né? Você teve algumas nomeações, né? Teve até menção honrosa com um clipe de lama, né? Bem legal. Isso é uma coisa ótima para qualquer profissional. E para você, acaba... Como é alcançar esse patamar? Como é ter esse tipo de reconhecimento? Bem, entre aspas mesmo, assim. Mas é logicamente que dá uma força a mais. A gente sente que não está, tipo... Ah, nossa, talvez o que eu tenha feito não é tão ruim, assim, né? Eu já tive momentos que eu tenho depressão, tenho ansiedade e tal. Então, muito fácil para mim cair num lugar de querer desistir de tudo e não fazer mais nada. Já tive nesse lugar e, enfim, inclusive foi com o clipe de Mulamba que eu voltei a fazer audiovisual porque eu tinha parado. Um tempo tinha desistido. E... Então, é muito bom, assim. Eu gostaria de não ter que depender disso para me motivar ou para, né? Para me fazer ser contratada e chamada para outras coisas. Porque, infelizmente, as pessoas ainda ficam muito fixadas nisso, né? Você tem que ficar, às vezes, se mostrando ali uma coisa várias e várias vezes. Eu tenho muita preguiça de networking, etc. Mas faço. Porque, enfim... Infelizmente, a gente vive num mundo enorme de aparências, né? Ainda mais com as redes sociais, etc. Ainda mais nessa era digital, né? Exato. Eu estava brincando com a montadora do Lama, do Mulamba, que eu fiz esses dias uma imagem. Peguei a imagem de Lama e coloquei todos os festivais que a gente participou e os prêmios, etc. E eu falei, gente, parece sim que a gente está arrasando. Nossa, que eu estou, tipo assim, imersa em prêmios aqui e tal. Porque é isso. Para a pessoa desavisada, você olha e pensa, meu Deus, é muita coisa, né? E, às vezes, é, mas também não é. Então, você fica, tipo... A cada, tipo... Por exemplo, o Lama foi lançado ano passado. Então, tipo, você fica, às vezes, vivendo uma coisa que é do... Sabe? Que você lançou no ano passado, mas já estou pensando em outra daqui... Então, parece... Às vezes, que você está vivendo um pouquinho com um pé no futuro, um pé no passado e o presente fica um pouco desequilibrado, eu acho. Então, é muito gostoso, é muito bom. Eu fico muito feliz a cada mini festival que a gente entra, que a gente participa. Fico super honrada. Principalmente os que você percebe que a pessoa... Porque é isso, né? Tem muito festival que você sabe que a gente sabe o que é. É quem indica. A pessoa, tipo, às vezes, sei lá, o teu tema está em voga naquele momento e daí você entra, mas se o teu tema não estiver tão em voga, você não entra. Então, é muito legal quando você participa de coisas que têm realmente a ver com o produto que você enviou. Por exemplo, a gente ganhou com o Lama o melhor filme experimental num festival que é específico de meio ambiente. Então, esse, para mim, foi super importante. porque mostra que, tipo, nossa, dentro, sabe, dentro do nicho que eu queria foi reconhecido. Então, isso é muito gostoso, realmente. Mas eu tento não me apegar tanto ao mesmo tempo. Até para não ser uma coisa lá na frente que pode ser usada contra você mesmo. as altas expectativas, esse direito de vir novamente. É, nossa, o próximo clipe tem que ser tão melhor ainda. Nossa, o próximo tem que ser aqui. Mas aí, cada clipe vai ter ou cada filme vai ter sua característica. Por exemplo, o Lama, a gente não chegou a mandar. A gente também não chegou a mandar para muitos festivais, mas ele tem mais de um milhão de views. O Lama não tem, mas, em compensação, o Lama ganhou muito prêmio. Ganhou mais prêmio. É, então, cada um tem sua pertença dos caras críticas e personalidades diferentes. É filho. É igual filho. E falando em Lama, claramente, você colabora muito com o movimento feminista. E mais um trabalho com a Mulamba, você fez isso. Você abraçou mais uma causa, junto com a banda, claro. e fez esse trabalho ótimo, que é até poético, eu acho. É uma crítica, né? Uma crítica direta sobre o crime, né? De Mariana. e o vídeo mostra por si só a luta dos que sofreram, né? Com essa tragédia. E, pra você, assim, como foi trabalhar nessa direção? Como foi trabalhar com essa produção tão, né, sensível e séria ao mesmo tempo? A pergunta foi bem, bem especial, assim, porque já era um tema que eu estava conectada antes, né? Então, até tem um outro projeto escrito sobre o mesmo tema. Eu tinha um namorado na época que trabalhou em Mariana, logo depois do desastre, tá? Ele é engenheiro ambiental, então ele trabalhou logo depois do desastre. e daí é uma experiência é uma experiência devastadora ao mesmo tempo, assim, porque foi ter ido lá, né, visto com os próprios olhos, porque uma coisa você vê na TV e mesmo indo lá e conhecendo as pessoas, a gente a gente tem a empatia até certo ponto, porque, né, não tem como ter vivido a mesma coisa que a pessoa. Mas mexeu muito, assim, eu fiquei bem metida, é uma causa que pra mim é bastante importante, esse filme é pra essas pessoas e pra gente como planeta mesmo. Então foi muito, muito transformador, assim, e também é bem o tipo de coisa que eu acredito e que eu quero fazer, sabe? Porque também é um clipe que além de tudo é feito com muitas parcerias e isso é muito legal, a gente teve essa parceria com o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens e tem muitas imagens aí que a gente a gente que fez e tal e a diretora de fotografia, mas também tem muitas que eles emprestaram pra gente, cederam pra gente, então a gente tem imagens tanto do primeiro ano que eles estavam fazendo as passeatas quanto dos anos atuais, uma mistureba de coisas aí, mas então teve isso, teve parceria com fotógrafa que fez fotografias lá, então também é um trabalho bem bonito em termos de você ver várias pessoas lutando por um mesmo objetivo, assim, e como quando eu fui pra Mariana pra fazer, pra gravar essas imagens, era também pra fazer pesquisa, pra esse meu outro projeto eu conversei muito com as atingidas, principalmente, que era o meu maior foco, e além do foco de falar com as mulheres, era também falar sobre a parte psicológica de uma tragédia como essa que você perde os vínculos, então não tem como a gente não se imaginar numa situação dessa de você perder vínculos, que é uma coisa que não tem dinheiro que pague, enfim, então foi muito, muito importante, acho que é bem o tipo de coisa que eu gosto, assim, de novo, misturando documentário com uma espécie de vídeo-arte junto, eu gosto bastante, acho que foi importante em diversos sentidos, e mais uma parceria com a montadora, também a mesma montadora do Cripto de Mulamba, que também consegue fazer verdadeiros milagres com montagem, acho que as duas é engraçado que já me falaram uma vez, que o Lama, o Cripto de Mulamba, enfim, eles todos já tem minha carinha, eu tenho um jeito um pouco sombrio de ver o mundo, mas é um sombrio poético, então, foi muito legal, foi legal e triste, sim, imagino, é impactante, né, ver ali de perto, tudo isso que a gente vê, assim, que parece que nem é real, sabe, de tão absurdo que foi, eu acho que quando você faz essas coisas, assim, tanto quanto o Mulamba ou com o Lama, você tem uma responsabilidade de fazer algo que seja representativo para essas pessoas que passam por essas coisas, né, então é maior do que a banda, é maior, sabe, isso também dá uma responsabilidade. Foi bem legal dar voz para esse movimento, né, que tem esse grupo dos atingidos, né, então foi muito, muito, um projeto muito legal mesmo. Última pergunta, então, que pra gente finalizar. Acho que eu já sei a resposta, vou chutar aqui, mas qual foi o trabalho que mais marcou, assim, na sua história do audiovisual até hoje? Nossa, na história do audiovisual, meu Deus do céu, eu acho que foi um Mulamba, acho que foi um Mulamba, por causa dessa... Acertou? Acertei. É, eu acho que principalmente por ter tido essa característica de, pra mim, ter sido uma retomada, né, pro audiovisual, eu acho que foi, meio de tipo, ah, olha só, sei fazer ainda alguma coisa. Então, acho que pra mim, em diversos sentidos, acho que eu consegui encontrar ali nele a minha, a minha visão, assim, das coisas, acho que eu me senti, consegui colocar, me colocar no audiovisual. Isso é nítido, quando a gente vê, é nítido isso, de verdade. Ah, que bom, que bom, que bom, pois sofro. É uma área sofrida, né? É, o sangue tá bem, tá ali na imagem, mas tá também meu, claramente. Pois é. Mas foi um retorno triunfáldico, assim, de primeira impressão, assim, vendo, acompanhando de longe, parece ter sido bem, bem pessoal pra eu ser, bem importante mesmo. Foi bem importante, foi bem importante. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi muito legal bater esse papo. que bom, que bom. Muito feliz de espalhar um pouquinho mais dessa cultura, disso, desses assuntos importantes. É bem legal artistas profissionais como você estar na ativa ainda. Ah, que legal, que bom. Obrigada, que bom. Muito obrigada, viu, Virginia? Obrigada a você, Bianca. Beijo. Beijo, tchau, gente. Então é isso, gente, essa foi, esse foi mais um papo aqui que a gente bateu no live show. Semana que vem a gente vem com mais uma convidada, um, mais uma ou outro convidado, conversar sobre o trabalho dele, o assunto que ele tenha de importância aqui para a gente compartilhar com muitas pessoas. Acompanhe a gente nas redes sociais e continua acompanhando no canal da FMU TV todos os programas que estão bem legais. Beijo, até logo. E aí Legenda Adriana Zanotto